Produzir mais exige dedicação, conhecimento, muito trabalho e tecnologia. Fertilizar o solo, nutrir a planta, cuidar da lavoura. Uma grande colheita não acontece por acaso. Ano após ano, safra após safra, sempre um grande desafio a superar. Mas foi assim que crescemos e conquistamos lado a lado importantes vitórias para plantar e produzir mais, muito mais. É por isso que a linha de fertilizantes organominerais Orgamax está presente nas melhores lavouras do país. É uma linha composta de produtos com formulações específicas, tanto para as plantas como para o solo. São concentrados em substâncias úmicas, que aumentam a fertilidade do solo e fornecedores de nutrientes de alta eficácia, prontamente disponíveis para as plantas. Os fertilizantes organominerais Orgamax promovem o aumento na capacidade germinativa das sementes imudas. Estimulam o sistema radicular das plantas, proporcionando maior absorção de água e nutrientes. Garantem maior resistência aos estresses ambientais e desenvolvimento vegetativo. E maior produtividade e rentabilidade para o produtor. Produza mais com a linha Orgamax. Fertilizantes organominerais e condicionador de solo. Lembre-se, uma grande colheita não acontece por acaso. Samaritá Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Grupo Vítia Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. Uma marca que representa alta tecnologia, qualidade e inovação. O que é isso?